Bom, no vídeo passado a gente falou sobre... A gente não falou sobre nada, na verdade. A gente só reagiu a um vídeo antigo e falamos que a gente ia regravar. Pois é, a gente tava sem ideia e já regravamos já. Sem meta de like, sem nada. Então a gente espera que você goste do vídeo. Se você não gostar também, paciência, né? Toda vez que você quiser... Oi! E aí, meu anjo, como você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Twister Sanches e hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de clientes que a gente encontra na tatuagem. Não é mesmo, Fabiana? Sério? Comentários pertinentes de Fabiana Mafrense. Acho que o primeiro tipo de cliente que a gente encontra na tatuagem... Eu vou falar depois de você se inscrever, deixar o like e comentar quem é você e os tipos de clientes no final do vídeo. Mas não se esqueça de comentar. Se você não comentar também, paciência. Eu sei que você não gosta de comentar, então eu respeito isso. Mas o primeiro tipo de cliente que a gente encontra é o que quer pagar só o material. E isso tem a rodo. Tem até um pessoal que vai se identificar aí, eu acho. Tenho certeza que muita gente acha que você pagando só o material é um valor justo. Mas é um valor justo pra você. E a ideia não é que seja só pra você, mano. Acho que a ideia é do tatuador também, né, mano? Boa tarde. Opa! Boa tarde, tudo bem? Estúdio novo? Estúdio novo. Acabei de abrir. Eu gostaria de saber quanto que tá, sei lá, os flash, as tatuagens... Então, tatuagem aqui é a partir de 400 reais, assim, flash. Normalmente a gente tem alguns desenhos, assim, que saem em média 250, 200, dependendo do que você quer fazer. Nossa, moço, mas 400 reais? Então, é que a gente tem uma estrutura, né? Tem todo um trabalho aqui por trás. Não é qualquer tatuagem que você vai fazer, né? Você vai fazer uma tatuagem top. Quanto que o senhor paga no material, tipo, tinta e agulha? Ah, na agulha e tinta? Não, na agulha eu devo pagar uns 5 reais, na tinta um tubinho aqui, assim, ó. Cadê meu tubinho de tinta? O cara perdeu o bagulho. Agulha eu devo pagar uns 5 reais, a tinta uns 40 reais. Dá uns 45 reais, assim, mais ou menos. Mano, eu tô com 50 quanto aqui? Na moral, fecha, agora. Trampo de boa pra fazer. Não, beleza. Você paga 50, então. 50. Agora, aqui. Demorou, então, mano. Ó, agulha e tinta na mão aqui, ó. Faz a mágica. Faz a tatuagem dela. Ela já pagou. Eu vou almoçar. Não dá, moça. Não dá. Tem muita técnica por trás. Não é só a agulha e tinta que faz a tatuagem, né? Não é assim que funciona. Tem o meu trabalho. Tem a minha hora. Então, não dá. Não dá. Não dá. Tá bom? Desculpa, mas 50 reais, só você pagando agulha e tinta, não vai rolar. Desculpa mesmo. Agulha e tinta? 50? Ah. Tá bom, né? Vamos lá. Vou preparar o material. Você quer fazer flash, né? Não, você vai fechar pra mim? Não, fecha. Você vai fechar, então eu vou fazer um leão. O que você acha? Sim. Desse tamanho. Até aqui, ó. Um leão? Le... Ah, é a marmita de amanhã, né? Vamos lá, vai. É, eu acredito que muita gente passa por essa dor de cabeça também. Você não acha, Fabi? Eu acho. Eu acho que muita gente esquece que tatuagem é uma profissão, mano. E pior que um cara que quer pagar o material, é os caras que não querem nem pagar o material. São os famosos amigos. De amigo não tem nada, né? Vamos ser sinceros aqui que quando gosta de você, quando valoriza o seu trabalho, ele assiste seus vídeos. Agora eu vou fazer crítica social aos meus amigos. Alô, comunidade dos meus amigos que não assistem meus vídeos. Vocês não estão sendo amigos de verdade. Vocês não apoiam. Vocês são oportunistas. Vocês são oportunistas. Só querem saber de mim quando quer tatuagem. Falei mesmo. Joguei as cartas aqui na mesa, não estou nem vendo. Todas. E aí, Twister, quanto tempo, meu truta? Como você está, velho? E aí, meu truta, como você está? Não, não, sem abraço, sem abraço. Pandemia, pandemia. Não pode abraçar, né? Foi mal. Mas e aí, truta, como você está, mano? Mano, ficou famoso na internet, né? Tá ligado, meu irmão. É, está tão famoso que até se esqueceu dos parceiros, mano. Tá ligado. Jamais, está maluco? Eu esqueci de você. Não, jamais. Ah, esqueceu sim, mano. Mas hoje eu te falar, mano. Estava passando aqui no estúdio, resolvi fazer aquela tatuagem lá que a gente estava combinando a maior cota, tá ligado? Tem um projeto da hora que você vai curtir fazer seu estilo, mano. Você está ligado que eu tenho a maior satisfação de tatuar brother, mano. Mano, vai ser uma honra fazer esse projeto em você, cara. Só que, infelizmente, eu tenho os custos do estúdio para pagar, né? Mas eu te cobro só o valor do material, mano. Tipo, você não vai gastar, sei lá, você vai gastar 100 conto. Ô, truta, mas tu nunca me cobrou, velho. 100 conto, velho. Não, faz o seguinte. Vai arrumando os bagulho aí. Eu vou lá sacar. Já cola aí para a gente fazer o projeto, então. O que você merece, mano? Fechou, vou preparar o material, então. Demorou? Já vou... Arruma os bagulho aí. Eu já volto. Falta porra nenhuma. Caraca, mano. O moleque não volta, velho. Será que ele esqueceu, mano? Será que eu mando um áudio para ele? Não, mas ele não ia fazer isso comigo. Ele deve estar voltando aí, velho. Ai, ai. Mas tudo bem, né? A gente tem esses tipos de amigos, mas a gente continua gostando porque... Amigo é coisa para se guardar dentro de... Ah, não lembro. De sete chaves e esquecer as chaves onde guardou. Não é importante. Não é importante a música, as amizades são. Mas tem uma coisa muito importante também. Já é o fato de você esquecer. Às vezes a gente combina o valor antes. Aí o cliente esquece o valor. Ele chega lá achando que era um valor que... Sei lá. Eu não sei o que passa na cabeça do cliente. O que você acha que passa na cabeça do cliente, Fabiana? Esquece ou faz a egípcia, né? Então tá bom, meu anjo. Eu vou fazer o seguinte. Vou arrumar o material. Você já vai se preparando aí. Então você quer uma alcarina com uma flor, com umas flores, né? É, uma florzinha também, sabe? Porque é o antebraço inteiro que eu quero fechar. Não, fechou, fechou, fechou. Vou usar a cor, vou usar a sombra. Vou usar uma variação de traço aí fino, médio, grosso que eu gosto de fazer. Capricha no meu projeto. Vou caprichar, pô. Vou caprichar, vou caprichar. Vou arrumar o bagulho e a gente já faz. Ufa. E aí, o que você achou? Gostou? Nossa, gostei. Nossa, ficou muito grande, né? Do jeito que eu queria. Nossa, você arrasou. Arrasou, usou todas as coisas que eu queria. Muito, muito, arrasou. É isso. Que bom que você gostou. Vamos acertar aquele valor que a gente tinha combinado. Era 700, né? 700? Não. A gente combinou no WhatsApp que era 300. A gente acertou 300. 300 desse tramo. Não, mano. Eu falei 700, tenho certeza, mano. Tem a mensagem lá no WhatsApp. Pode ver lá que tá lá. 700 reais, mano. E agora, mano? Só trouxe 300, só. Você não vai poder tirar tatuagem de mim. É, eu acho que tem um pessoal aí que pega meio de surpresa, assim, vai despreparado pro estúdio, combinou um valor, aí chega no final, é outro, aí tipo, não. Mas tem, vou defender um pouco a classe dos clientes também, porque a classe dos clientes, né? A gente tá separando por classe. Vou defender um pouco o lado dos clientes, porque tem tatuador que é muito sacano, porque às vezes eles cobram mais caro. Eu vou trazer um vídeo falando dos tipos de tatuadores que existem, inclusive os polêmicos dos safados que abusam dos clientes e tudo mais... Tá aí, chicotada na mesa. Chicotada na mesa. Vamos trazer os bagulho aqui, porque só falar de cliente é fácil, fala dos tatuador também. Eu falo? A gente conhece bastante clientes sem noção. A gente já falou do cara que quer pagar só o valor do material, que não quer nem pagar o material, que esquece o valor que foi combinado, e tem os que, né? Que vai fazer umas tatuagens meio inusitadas aí, meio diferenciadas. Em locais inusitados, né? Eu diria. Boa tarde. Boa tarde, meu anjo. Tudo bem? Tudo. Eu queria saber se você faz tatuagem de animais? Faz, faz sim. É, porque eu queria tatuar minha gata. Ah, legal. Você quer tatuar sua gata. E você quer tatuar sua gata aonde? Eu quero tatuar ela bem aqui, ó. Bem direitinho assim. Tem muito o que falar, né? Se você se identificou com um desses clientes, eu espero que você leve na brincadeira, tá? Mas se você se identificou, por favor, não entre em contato pra saber do orçamento, que eu não vou te atender. Brincadeira, mano. Pode entrar em contato que a gente faz orçamento sim. Muito obrigado pelo seu acesso. Muito obrigado, Fabi. De nada. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tá ficando apertado. Tá ficando apertado. Parapá, papapá. Parapá, papapá. Parapá, papapá. Tá ficando apertado. Parapá, papapá. Parapá, papapá. Parapá, papapá. Meio lag e me detém. Parapá, papapá. Parapá, papapá. Parapá, papapá. Parapá. Parapá, papapá. Parapá.